e boa tarde galera tudo bem hoje então antes de tudo vou pedir para você se inscrever e deixar o like no vídeo beleza hoje então vou explicar vocês como vocês excluem um aplicativo que tem permissão para acessar o at o facebook certo como que funciona quando você tá baixando o o instagram por exemplo quando você tá fazendo sua conta naquele momento no instagram ali ele pede para vocês dar permissão para o facebook hoje todos os aplicativos a maioria dos aplicativos pede isso e como funciona é quando você dá permissão para o aplicativo ele pega alguns dados seu do facebook é tipo seus amigos aí você conecta seus amigos do facebook junto ao instagram entendeu hoje eu vou explicar vocês como vocês é tiram essa permissão do aplicativo e exclui ele do do facebook beleza isso não vai apagar a conta do daquele aplicativo que você tá fazendo você só vai não tá dando mais permissão para ele para ele acessar o facebook e ele também não vai ficar aqui também naquela aba lateral do facebook beleza então para começar vocês vocês vão tá aí na sua página e do do facebook na página inicial tô acessando pelo pelo aplicativo pelo celular beleza é mas a a função para você fazer no computador mesmo certo então tá vamos aqui vocês vão clicar nessa seta aqui em cima aqui para voltar vai para aquela aba lateral que fica no computador né aqui ela fica quando você volta na na setinha essa aba que com os aplicativos e todas as informações do do facebook um exemplo instagram tá aqui ó todos os aplicativos vão ficar aqui instagram skype vão ficar tudo do lado aqui embaixo do outro aqui beleza no caso aqui eu tô usando o facebook no no celular não só tá aparecendo ele e o instagram aqui é no momento porque não cabe é para os outros aparecer aqui debaixo de tantos aplicativos aqui e tantas funções beleza então vocês vão descer é deixar de conversa agora vão lá fazer o que que interessa né galera vão descer até configurações de conta aqui beleza vão clicar em configurações de conta vai vir para uma outra aba aqui que é essa daqui vocês vão vir descer até aplicativos certo clicou em aplicativos galera e vocês vão vir nessa primeira opção aqui ó conectado com o facebook certo vocês clicam nela e vai aparecer todos os aplicativos aqui que você fez conta e baixou e e deu acesso ao ao facebook certo então daqui ó se quatro chara de aqui que é um site de baixar e ouvir música não quero que ele tenha mais acesso ao meu feio ao facebook ele não capita é capita mais informações no meu facebook vocês vão descer até remover aplicativo de remover aplicativo vai abrir outra página para confirmar e vocês clicam em remover certo pronto esse já saiu daqui já não tem mais permissão para o para o facebook isso não exclui a conta a minha conta que eu fiz no quatro charade entendeu só relembrando ele só não vai ter acesso ao facebook vai sair daqui não vai ficar visível aqui no facebook e não vai ter mais acesso ao facebook beleza caso vocês queiram que exclui um aplicativo que vocês não queriam que ele que ele que ele não tinha acesso vocês vão lá na sua conta do aplicativo e dá e dá o acesso lá beleza da permissão lá novamente eu vou clicar aqui novamente conectado ao facebook vou excluir outro se eu tiver falando rápido aí galera só vocês dar um pause no vídeo e indo seguindo aí a opção aí beleza então não quero que deixa eu ver aqui um carona fone aqui que é um aplicativo que de carona aí beleza para smartphones aí para android então não quero que ele que ele tenha mais acesso eu vou descer até remover aplicativo e vou confirmar remover e é isso aí galera clicar lá para vocês verem novamente que ele não vai estar aqui que ele já foi removido aqui ó é isso aí ó é isso que não é isso que é carona no Brasil outro era carona alguma coisa aí viu galera vou remover esse carona Brasil aqui para vocês verem também e eu vou aí até remover desse até remover e confirmo tem que clicar a remover duas vezes beleza que é confirmado clicar lá para vocês verem que ele saiu não não tem mais acesso ao meu facebook e saiu daqui bom então é isso galera vou ficando por aqui espero que tenha gostado do vídeo caso você que tá assistindo aí que é que tava procurando essa opção aí então achou no meu vídeo aí beleza vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo aí galera e fui